Música Diretamente, restante, love, fuck Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de fuck, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara, ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Jogar o champanhe pro alto, deixa eles falar Enquanto pra família eu vou comemorar Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai, e não padrasto, ele não falhará E nunca falhará Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai, e não padrasto, ele não falhará E nunca 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 falhará É do DJ GM, é do DJ MT Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de faca? Quantos me deixou pra trás? Quantos quebraram a cara? Ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Joga o champanhe pro alto, deixa eles falar Enquanto com a família eu vou comemorar Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai, e não padrasto, ele não falhará E nunca falhará Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai, e não padrasto, ele não falhará E nunca falhará E nunca falhará E nunca falhará É que o DJ geme É que o DJ MT É Gapizão É Gapizão Gapizão E nunca falhará Gapizão Gapizão Obrigado.